Olá pessoal, bem-vindo a mais um Gorduramas! Hoje eu vou fazer um risotozinho, quatro queijos com a Bierbaum de trigo. Uma delícia! Cervejinha lá de Santa Catarina. Para essa receita nós vamos precisar 120 gramas de arroz arbólico, 40 gramas de mussarela, 40 gramas de cebola picada pequenininha, 40 gramas de parmesão, 40 gramas de queijo camembert, 40 gramas de gorgonzola. Muito fácil! Vamos para a panela? Azeitezinho, cebola. Bola dourou. Como de costume no Gorduramas, a gente nunca usa vinho para fazer o nosso risoto. Então nós vamos a Bierbaum. Secou a água, sempre uma conchinha a mais. Eu coloquei 500 ml de água e um tablete de caldo de frango. Nosso arroz está no jeito. Agora vamos começar a jogar o queijo. E aí Se inscreva. Você não pode ter ficado tão bom assim. Uma delícia. O gosto da cerveja. O gosto do queijo. Tudo misturado. Que delícia. Errei de novo. Gostaram desse vídeo? Clique em gostei. Dê um like. Se inscreva no nosso canal. Curta a gente no Facebook. E compra a cerveja que é boa pra caramba. Aqui embaixo eu vou deixar pra vocês o link. Liga pro cara. Ele manda. Ele envia. Ele se vira. Mas ele vai te atender. Um brinde. Um brinde. E aí E aí E aí